A peça Nonada explora a linguagem da literatura mineira. Um passeio pela história de Guimarães Rosa no Entrando no Arquivo. E no Papo Gerais desta semana, a terceira e última parte da entrevista com o jornalista Márcio Alvarenga. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Berlândia de ontem e sempre está só começando. A Apaixonante Linguagem do Poeta Mineiro e o seu questionador olhar perante a vida. Os atores Ivan Stillman e Flávio Arcioli destacam a obra de Guimarães Rosa através da peça Nonada. Quem assiste e quem a criou enquanto peça teve a sensibilidade de compartilhar com o leitor, com o espectador, com o seu público um novo olhar sobre aquilo que a gente chama do diabo. O diabo diz dentro do homem, dos cremos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Eu peguei a primeira parte do Grande Sertão Veredas, fiz uma pequena compilação da discussão do que é Deus e o diabo. E na segunda parte do texto, linkando com esse mesmo tema, eu coloquei a adaptação da Renata Polotino do texto Sarapalha e Outras Histórias, que fala exatamente que é o diabo que vem e leva a amada dos dois primos. A gente tem toda uma visão ocidental e religiosa do diabo como um ser ameaçador. Na verdade, a gente vai entender, a partir dos recortes e da belíssima apresentação que eles fizeram, a gente vai entender que o diabo é a consciência, é o entendimento do mundo, são as dores do mundo e é a própria lucidez do homem. Então, eu acho que a peça, nesse sentido, com todos os recortes, com todas as ênfases, ela vai trazer para nós essa dimensão do homem dentro do mundo. Sertão é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão, Sertão é onde menos se espera. Essa literatura do Guimarães ficasse saborosa ao ouvido e ao entendido desse espectador. Então, a gente chegou a ouvir, a ter retorno de gente, tanto gente da Letras ou não, o público normal, de gostar disso, de estar aqui ouvindo essas histórias, ouvindo esses casos, que é, eu acho, um pouco essa mineridade, essa coisa dos causos que todo mundo gosta de ouvir. Então, acaba caminhando para isso e de uma forma saborosa mesmo. Geralmente, quem lê Guimarães ou quer fazer, talvez vai pelo caminho mais ságio e fazer essa coisa mineirice demais, esta vez que é piresa, mas não é isso. Ele é culto. Esse mineiro dele é muito culto. Ele fala palavras muito interessantes, de verseio. Ela reza com muita meremerência. Então, o que é isso, meremerência? Até que você vai achar o sentido disso. Lê Guimarães Rosa é buscar o diferente. Então, ele tem palavras difíceis. Ele cria um vocabulário muito interessante, que é misto de uma série de prefícios e sufixos da língua portuguesa, criando outras palavras. Então, ele tem uma palavra que eu acho muito bonita, mil maravilhamento. Uma única palavra querendo dizer a maravilha do mundo naquele momento. Eu falo por palavras tortas. Eu conto essa minha vida que eu não entendi. Não se avesse. Não queira chuva e mês de agosto. Já conto. Foi muito interessante. As pessoas que vieram assistir no primeiro dia falaram, olha, as três primeiras falas do texto eu pensei que vocês estivessem falando em italiano. Mas, depois, eu fui entrando naquilo tudo e aquilo tudo foi ficando tão comum para a gente que eu me sentia que eu estava na fazenda junto com meus tios, com essas pessoas próximas aqui de mim. Isso, para mim, foi um retorno muito interessante. Porque, na verdade, quando você começa a todo o texto do Guimarães, você começa a primeira parágrafa, as três primeiras linhas, você fica, gente, o que é que ele vai dizer disso daqui? Aonde é que ele vai? Mas, à medida que você vai lendo, que você vai penetrando no texto, aquilo vai te trazendo tanta imagem, tanta descoberta. É muito bonito, é muito gratificante fazer e ler Guimarães Rosa. A gente vive interrogando as interrogações que o Guimarães coloca para a gente. Buscando entender e buscando essa paixão, eu acabei escrevendo uma série de artigos e escrevendo mesmo um livro que eu chamei de um tecelão ancestral, como se o Guimarães fosse, então, o tecelão de uma obra sem início, sem meio, sem fim, mas uma obra que fosse universal. Então, na verdade, tudo aquilo que eu escrevi sobre Guimarães é muito de uma curiosidade, é fruto de uma curiosidade, mas de um olhar próprio sobre aquilo que ele escreve. Então, eu tenho a impressão que o Guimarães é sempre atemporal. As coisas que ele escreve podem ser lidas, seja hoje, seja daqui a 100 anos, elas terão sempre uma dimensão universal e encantatória. Então, é isso que eu tentei passar nessas obras e nesses textos. Então, essa paixão pelo Guimarães já é bem antiga. E sempre que me pedem, lá do pessoal da Letras, que está fazendo discussão ou está fazendo tese em cima do Guimarães, me pedem, olha, queríamos que você fizesse para a gente um Guimarães Osa. Então, eu faço com o maior prazer. Eu amo essa literatura de Guimarães. Vida é sorte e perigosa, mas é moça do sertão. Eu sei que ele vai ser um trabalho que a gente vai manter durante muitos anos, vai poder apresentar isso muito, vai para festival. Então, se a gente está com um carinho muito grande, ele está só começando. Na verdade, ele acaba... Porque, com essa temporada, ele amadureceu, chegou a um ponto de amadurecimento bom. Às vezes, quando ele vai para o teatro, parece que está pronto. Não, na verdade, depois da primeira temporada, parece que ele ajeita, porque aí você passou uma temporada com a plateia e tal. Então, agora é que ele começa essa caminhada. Guimarães é um exemplo de uma obra e de um ser universal que se multiplicou para se tornar eterno. E uma eternidade que só vai contribuir para a melhoria desse homem, que é o homem do século XXI, tão angustiado, tão cheio de urgências, tão cheio de expectativas não resolvidas. Então, eu acho que Guimarães ajuda a gente a entender melhor o mundo. É uma lição de vida, é uma lição de coragem. Eu só quero um lugar bonito para me deitar no chão e se acabar. Se acabar. Uma visita à cidade natal de Guimarães Rosa. No Entrando no Arquivo desta semana, vamos rever uma entrevista com Vilma Guimarães Rosa, a filha do poeta mineiro que encantou o mundo com a sua sensibilidade. Confira. O menino era um menino que adorava ler. E uma das histórias que me fascina é que ele era míope, não sabia. E um dia veio o médico, que o médico vinha a Codesburgo examinar as pessoas. E o médico era míope e usava óculos. E sentiu que meu pai enrugava os olhos, sabe? Apertava os olhos. Então, o médico pegou os óculos dele e colocou no papai. O papai era menininho. E o papai olhou e disse, estou vendo as formiguinhas! Estou vendo... Isso a família toda chorou. Foi a vovó que contava que foi emocionante. E o papai dizia... Quando eu conversava com o papai sobre isso, ele dizia, não foram só as formiguinhas, não. Eu via muita coisa que eu não via antes. Aí ele criou o Miguelim. O Miguelim é autobiográfico. O papai se formou em medicina e os professores... Até eles queriam... Cada um queria o papai como assessor, convidando para trabalhar com ele. O papai era um idealista. Escolheu no mapa onde não havia médicos. Ele ficava deprimido quando perdia um cliente. Chorava. E dizia para a mamãe, meu Deus, por que eu estudei medicina se eu não conseguisse salvar? A mamãe dizia, você não é Deus. Ele dizia, sim, mas Deus fez de mim um médico e eu não salvei. Fracassei. Então, resolveu abandonar a medicina. Foi isso que levou a abandonar a medicina. E entrou para a carreira diplomática. Foi um diplomata brilhante. Foi um dos mais jovens embaixadores de carreira. Tirou o primeiro lugar. Ele era fantástico. Tudo que ele ia... e sempre com um ar modesto, brincalhão. Ele foi para a Alemanha, primeiro posto. Agora, veja o destino. Ele foi designado para vice-consul do consulado Heimburgo. Já estava a coisa fervendo na Alemanha. Começaram... A guerra já estava iminente. E quando estourou a guerra, ele salvou um homem que abandonou a medicina porque não conseguia salvar pessoas. salvou inúmeras pessoas carimbando o passaporte delas para fugirem para o Brasil. Foi bonito, foi a despedida, né? Que eu não sabia que era a despedida. Aí eu lancei o livro. E ele não queria ir. Você é vedete da noite. Você é estrela. Eu não quero roubar a sua luz. Eu digo, ah, papai, isso é muita pretensão sua. Nós temos lugar nessa noite para nós dois. Não. Mas ele foi e ficou escondido para ver tudo. E ele tinha uma máxima que até está no meu livro. Filminha, vamos fazer tudo na vida para sermos lépidos, límpidos e luminosos. Ele me fez uma carta linda me chamando de Vilma, jovem colega. Está no livro. E pus o facsímile com a letra dele. Então ele dizia assim, jovem colega, ele dizia que por mais que eu me tornasse uma grande escritora, a escritora nunca excederia a filha. Boa, carinhosa, admirável. Menina, eu fiquei numa emoção. No dia seguinte saiu tudo que é jornal. Aí um jornalista, até me irritou um pouquinho, ele ficava atrás de mim. Dona Vilma, consegui o telefone da senhora com a editora. Eu queria uma carta da senhora para o seu pai para responder. Meu chefe me incumbiu a semana inteira, não foi, Peter? De segunda a sexta. Queremos, por favor, uma carta agradecida. Meu filho, eu não estou com inspiração. Isso, terça, quarta, quinta posse do papai na academia. O homem estava na porta da academia. Dona Vilma, por favor, se eu perco o emprego, eu tenho que levar para o jornal... Jornal do Comitê? Não. Diário de notícias. Liguei para o papai e disse, papai, tem surpresa, diário de notícias. Aí o papai já estava muito cansadinho, tinha tomado posse. Ele disse, Vilminha, não sei como você aguenta. Eu já não aguento mais, eu estou exausto. É muita emoção, é muita coisa. O papai estava assim, meio tristonho, no telefone. Eu digo, mas de segunda-feira já é outro dia. E aí ele vai ver meu livro. Porque eu fiquei de mostrar. Então, segunda-feira, ele vai me criticar o meu livro. Aí, quando foi de manhã, eu saí com o Peter, fomos velejar, saímos de barco. De noite, o Peter diz, agora vamos jantar, não atende nem telefone. Saímos, quando nós estávamos esperando o elevador, o Peter não tinha trancado a porta, começou o telefone a tocar. Tocou. Tocou. Tocou o Peter. Diz, não atende, não volta. Diz, Peter, parece um pedido de socorro. Eu vou atender. Aí, pego o telefone, uma voz de alguém que eu nunca ouvi. Era uma voz de uma das pessoas, mulher de um dos acadêmicos, sei lá. Diz, a dona Vilma Guimarães Rosa? Eu disse, sou. Ela disse, o embaixador acaba de falecer. Quando ela disse, o embaixador acaba de falecer, já é. Ah, nossa senhora. Eu só dizia assim, Peter, eu tenho que levar o livro, que eu ia levar amanhã. Fiz uma dedicatória, ao lado dele, já morto. Queria fazer no dia seguinte. Pus entre as mãos dele. Foi sepultado com o meu livro entre as mãos. E aí eu disse para a Terezinha, Terezinha, ele leu o diário de notícias? Ah, aquele que a senhora escreveu uma poesia para ele, ele não comprava esse jornal, mas mandou eu comprar e disse, hoje de manhã, olha só, minha filha que escreveu para mim. E eu respirei a ligada. Graças a esse jornalista. E no Museu de Itaguara, eles puseram um móvel com veludo, vidro, e tem de um lado, eles escanearam, envelheceram o papel. E está a última obra do Guimarães Rosa, a carta dele para a filha de Paradeus. Olá, no programa de hoje, nós continuamos conversando com Márcio Alvarenga, que traz informações, histórias e passagens muito interessantes para compartilhar com todos nós. Márcio, é sua paixão por música de cinema? Começou aos oito anos de idade. Eu fui assistir ao filme A Ponte do Rio Pai e saí do cinema assoviando a música. Aí eu fui na loja de discos lá na minha cidade, em São Carlos, e assoviei a música. Um filme que passou, não sei. Aí eu não tive êxito. Uns dois anos mais tarde, eu acabei comprando um disco de orquestra, um disco variado, existiam vários temas musicais de sucesso. E um deles era exatamente a música do filme. Então, a partir desse momento, e com aquele gesto meu de sair assoviando a música do cinema, aquilo para mim teve um significado muito importante no sentido de eu perceber o quanto a música tinha mexido comigo. Eu passei, então, nessa época, já com... Eu estava prestes a entrar na rádio, com 14 anos, eu comecei a colecionar minhas trilhas. Tenho ainda 800 longplays dessa época, depois entramos na fase do CD, aí passei... Tudo que eu tinha em LP, passei a comprar em CD. E hoje eu tenho uma coleção de mais de 4 mil trilhas sonoras originais. E algumas delas, histórias marcantes. Dá tempo de a gente contar? Claro. Em 1971, eu fui ao Museu do Disco, em São Paulo. Era uma loja que ficava na Dom José de Barros. E aí, achei lá a trilha sonora do filme Z. Era um filme político do Costa Gávaras. Do Gávaras. E esse filme foi proibido no Brasil. E aí, achei a trilha, falei, puxa, que coisa fantástica, agarrei com as duas mãos, com medo de algum outro cliente chegar. É minha e tal. Bom, aí, saí da loja e, alguns meses mais tarde, eu retornei à loja com uma nova compra. E qual não foi a minha surpresa ao ser identificado pelo gerente? O gerente virou para mim e falou assim, foi você que comprou uns meses atrás a trilha do Z, né? E ele falou assim, puxa, você tem uma memória prodigiosa. Como é que você conseguiu gravar isso na memória? Falei assim, é que você não imagina o que aconteceu depois que você saiu da loja. Falei, como assim? Pois é, nem bem você saiu, encostou um camburão do DOPS, eles vieram recolher o único exemplar da trilha sonora que eu tinha na loja. Porque, como o filme foi proibido, eles também resolveram recolher até mesmo a trilha sonora. E eu não vi muito sentido nesse aspecto, exceto por um detalhe. Nesse longplay, existe uma faixa trilha cujo título é Tupalikari Echikaimu. É uma canção interpretada pelo próprio autor da trilha, o compositor Mix Theodorakis. Olha o que tem essa canção de especial. Essa canção cantada por ele, ela foi gravada na prisão, de forma rigorosamente clandecina. Ele estava preso, eles colocaram o microfone na janela e ele cantando a música, ele tinha um piano, porque ele estava preso, não era numa cela, estava preso numa sala e tinha um piano. Então, ele tocava e essa canção ele cantando e tocando o piano. Então, tem um valor verdadeiramente extraordinário. E eles recolheram, inclusive, o disco quando saiu na Grécia. E aí, os militares brasileiros fizeram a mesma coisa aqui. Márcio, mas nós falamos de vários assuntos e o Bernardo na sua vida. Olha, eu estou em Berlândia já há 32 anos. Então, muito mais tempo do que passei na minha cidade natal, muito mais tempo do que passei em qualquer outra cidade por onde passei. E hoje, o Berlândia tem uma importância fundamental na minha vida. Eu digo hoje que o Berlândia é como se fosse uma minha terra natal. e digo sempre para as pessoas que não conhecem o Berlândia que, apesar do progresso, apesar de toda essa onda avassaladora de ordem nacional, o Berlândia ainda tem uma qualidade de vida ímpar. Ela te oferece a condição de você sair do seu trabalho e almoçar na sua casa, depois retornar para o seu trabalho. Claro, nós temos hoje problemas que as cidades grandes têm, mas numa escala infinitamente menor. Então, eu tenho muito orgulho hoje de estar vivendo em Uberlândia, poder viver em Uberlândia e ficar em Uberlândia. Tem algum lugar no Uberlândia que é especial para você? Olha, eu penso que o Uberlândia cresceu muito. O Uberlândia tem alguns ícones interessantes. O Praia Clube, por exemplo, é um cartão postal. Todos os amigos que vêm de fora, os meus parentes, a primeira parada obrigatória é exatamente o Praia. E eu tenho uma rotina semanal, faço a minha atividade física três vezes por semana, e então eu tenho um carinho muito grande pelo Praia Clube. Mas Uberlândia tem outros locais interessantes. Eu tenho tido oportunidade agora, através de eventos, de fazê-los na Casa da Cultura. Que espetáculo de local, um local que merece uma revitalização. E Uberlândia eu acho que está vivendo uma nova etapa. Eu acho que o que faltava em Uberlândia, o que faltava em Uberlândia, e agora me reporto aos momentos iniciais do nosso papo, quando eu falei do teatro municipal lá de São Carlos, era um teatro. Então, agora, o que nós esperamos são grandes espetáculos para um bom público nesse teatro municipal. Márcio, é um prazer muito grande falar com você, e é uma pena ter que parar, mas muito obrigado, e obrigado por tudo que você passou, por tudo que você transmitiu, e, sobretudo, obrigado pelo tanto que você contribui pela comunicação de Uberlândia. Eu que agradeço, Celso, eu me sinto muito honrado com o convite, muito feliz, porque, nesse papo, eu tive a oportunidade de falar de tudo aquilo que me é profundamente caro e importante. Que beleza, e foi um prazer ter registrado e mais ainda poder compartilhar com todos vocês. Até a próxima. E hoje, nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandia-de-ontem-sempre.com.br E envie as suas sugestões pelo e-mail close.com.br E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.